Bota, 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 bota pro Gaguinho Ele é um cara tão bonitinho E ele pode ir confiar Pedi adeus pro Gaguinho ganhar Bota, 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 bota pro Gaguinho E ele é tão bonitinho E com ele você vai te ajudar Pedi adeus pro Gaguinho ganhar Bota, 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 bota pro Gaguinho E ele é um cara tão bonitinho E com ele o povo pode ir ajudar Pedi adeus pro Gaguinho ganhar Bota, 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 bota pro Gaguinho Ele é tão bonitinho E com ele o povo está lá E o Gaguinho pede adeus pra ele ganhar Ei, 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 ei